Para acreditar no mês, para virar, é parte que você vai atender e você vai dar o serviço do cockpit ou do avião. Mirando com pouco tempo passar, nós vamos ver com que você tem certa crítica, que você busca um crew de México para vir atender o avião aqui. Eu espero que vocês tenham feito aqui, sendo que você tem um requisito para ter renda qualificar, certificar, para poder chegar no ponto aqui através das exigências que tem para as pessoas que precisam pilotar de uma banda e de outra banda atender o avião aqui. Mas esse é o processo de maneira que a nossa visa está iniciando, caminhando com uma temporada de seis lunas para nove lunas máximo, todos os que estão aqui estão mudando, a intenção está com o local, o Rubiano, para criar uma oportunidade aqui e eu estou muito feliz por ter a cara aqui, que nos conhecem no ano passado, era Aruba, e durante a aviação que há uma oportunidade mais, a dor de aerolínea aqui, para conhecer a luz do dia. Eu estou sumamente orgulhoso, eu vou pedir um forte aplauso para vocês. para ter a oportunidade na Cotahabra, com o mercado novo para Aruba, emprego para aqui na nossa agenda no mês, por ganhar trabalho, eu estou apoiando de alredor de mais ou menos 85 pessoas, que estão na primeira fase, em todo caso, eu estou apoiando de emprego para a companhia aqui, e na de três lugares, brinda uma oportunidade mais, uma oferta mais, na nossa agenda no local também, para usar uma aerolínea contra nós, contra a carga da nossa bandeira, para a nossa aviação aqui, minhas coisas, que é outra, duas aerolíneas, para ter uma destinação, uma ruta, que nós podemos sustentar a nossa agenda. que vem já aqui na hora, para mim, que nós firmamos, é um ato de uma vez aqui na hora, para o que a trata é a EOSI, eu estou muito emocionado, eu estou muito orgulhoso, feliz, de ver um processo com a direção, no caso de aviação civil, para garantir que o avião aqui está cumprindo o aspecto de segurança e de segurança com tantos departamentos de aviação civil, que é o BOGAP. Nós pressionamos aqui, mas estamos constantemente, nós estamos chamando, estamos reunindo, nós estamos presos, nós estamos puxando, para poder conseguir isso aqui. Ojalá, luna passar, duas lunes passarem, mas na final de contas, temos que dar um reconhecimento e aprecio aqui, que nós temos um departamento de aviação civil, que está cumprindo com o primeiro lugar da área, que nós temos que procurar os aviões aqui, para operar aqui, que está seguro e naturalmente está cumprindo, com todos os aspectos de segurança e segurança, como se tem, segundo e diferente associação que nós temos e acreditação que nós temos. Para o departamento de aviação civil, para bem, eu quero um milestone adicional, eu quero que eu estou orgulhoso de os últimos três anos aqui, por a firma, eu quero um candidato record, eu quero que eu estou aqui, quatro, e eu sei que eu vou afirmar, tanto para a companhia local, ou para a companhia que está usando Aruba, como remoto para a loja que está tratando e aviação civil aqui na Aruba. E eu não quero assim, mas, prometo que nós vamos ouvir na loja que está vendo, parte e aspecto para o firmamento, e já eu compreendo que nós vamos pôr algum pêntame na senhora presente, passar a palavra a uma pessoa, a nosso primeiro ministro, que iniciou o mito com o biso, reenter o processo aqui, três anos e meio passar, exatamente no novembro de 2009, no momento que na Holanda, reenter o plano a começar, mas não é uma pessoa, com o Kilemco a regressar a Aruba, e o Ron DJ, uma tarefa para procurar, para criar o network do Caribe aqui, transformar o aeroporto de um hop, com a Aue, nossa SIRB, um outro metadame, fora de Aruba.